com a cara retardada, mas acho que ele seria aceito em qualquer lugar, eu também, sem dúvida se um dia ele sair da grota, ele vai conseguir pegar um lugar muito bom e vai conseguir ficar hypado, porque ele é muito bom o que eu mando, eu tô falando é, deixa eu ver Veronese sei lá, eu boto Veronese aqui esse aqui é o Micaeus? o bom é que você elogia o facada e ele fala que vai dar chubinho pro feeling eu vou botar ele aqui já volta pra cá flash, não sei quem que é esse aqui acho que é o